Quilombo cresceu, novos bairros surgiram e o abastecimento de água tornou-se insuficiente. Uma nova estação de tratamento foi construída. Com ela, a capacidade de produção subiu o suficiente para abastecer toda a cidade pelos próximos 10 anos. O problema é que a adutora que leva a água da Barra do Quilombo até o reservatório principal não tem capacidade para tanta água. Além disso, é antiga e tem muitos vazamentos, por isso uma nova tubulação será construída. Com 5 quilômetros e 150 metros de extensão, a nova adutora terá 250 milímetros de diâmetro e terá capacidade para levar mais água até a cidade. Com este investimento, os problemas relacionados ao abastecimento de água em Quilombo serão amenizados. Mais água será transportada para a cidade e menos será desperdiçada.